Propostas para fazer a mudança na habitação. Bairro integrado. Os conjuntos construídos por Helder serão bairros completos, com serviços de saúde, escolas, policiamento comunitário, estação de tratamento de esgotos, água tratada, áreas de lazer e centro de capacitação profissional. Na primeira etapa serão 40 mil casas, em parceria com o governo federal. Além disso, Helder fará o maior programa de regularização fundiária, urbana e rural do nosso Estado.